Eu citei, estava faltando eu nessa edição, eu não sei, depois que o Fábio apareceu aí, eu estou ficando lá para o fim do programa. Eu citei Garciliano Ramos, mas foi uma citação coberta, mas o Reinaldo descobriu. Do que é que esse Reinaldo está falando, afinal. O presidente Lula disse ontem, Reinaldo, que o aumento do salário mínimo fará com que o brasileiro médio fique, aspas, mais bonitão e mais gordo, fecha aspas. A declaração foi dada durante a comemoração dos 10 anos do Campos Lagoa do Sino, na Universidade Federal de São Carlos, fica no município de Buri, em São Paulo. Lula exaltou que a valorização do salário mínimo acima da inflação vai melhorar a vida de todos os brasileiros. E a roda gigante da economia fica girando, onde todo mundo possa participar definitivamente. O povo consumindo mais vai comer mais, comendo mais os agricultores vão ter que plantar mais, plantando mais a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável nesse país. É uma tradução muito sintética e correta da economia. Existe uma pressão muito grande para se pôr fim a valorização real do salário mínimo. Há quem ache que o caminho é esse, eu obviamente não acho. Mas eu brinquei que Lula citou Graciliano Ramos, citou o romance Vidas Secas. O Graciliano é, a juízo de Reinaldo Azevedo, o maior prosador do modernismo brasileiro. Eu lembro uma vez que eu escrevi um texto e eu disse que o meu preferido era Graciliano ou não Guimarães Rosa. Eu quase apanhei, mas as pessoas ficam nervosas. Mas o meu predileto é realmente Graciliano. E há uma passagem linda, entre muitas, no Vidas Secas, da senha Vitória, que dormia em rede e bastava chover um pouco e haver um pouco de esperança. E ela começava a sonhar em dormir numa cama de ripa. Então é isso. Nós estamos falando de gente muito pobre, que ganhando salário mínimo e havendo uma valorização do mínimo, a sua vida melhora um pouco. Tem economista, não é que não goste do povo, é que realmente acha que essa não é uma equação importante. E não é uma questão importante. Para um político com origem do Lula, é. E para qualquer pessoa que tenha o senso de decência mais atilado, também. É isso aí.